Uma língua multicultural, essa é a melhor definição para o nosso português, como conhecemos hoje. Isso pode ser validado pelo fato de existirem palavras de origens muito diversas em nossa língua, a incluir a africana. Fora do continente africano, o Brasil é o país com o maior número de afrodescendentes no mundo todo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, não somente pela raça e pela cor. A África se faz presente no vocabulário brasileiro, com palavras utilizadas em nosso cotidiano, cujas origens provém de dialetos como banto, yorubá, kikongo e o quimbundo, por exemplo. O quimbundo, em destaque, é a segunda língua banta mais falada na Angola, onde é um dos idiomas nacionais. Por essa razão, o português, como nós conhecemos, tem muitos empréstimos lexicais dessa língua, sobretudo devido à colonização portuguesa no território angolano e à vinda de escravizados angolanos para o Brasil. Esses africanos trouxeram para o Brasil as suas raízes culturais, costumes, manifestações culturais, culinária, religião, mesclando tudo isso aos atos e às tradições dos indígenas e dos europeus, o que influenciou certamente a língua portuguesa. A maior parte das palavras de origem africana apresentam um certo caráter informal, afinal, a transmissão dos vocábulos foi feita majoritariamente pela oralidade. Isso contribuiu também para a pronúncia das palavras faladas no Brasil, por exemplo, com o uso maioritário das vogais abertas e da recorrente supressão da consoante final de algumas palavras, como o R e o S. As religiões africanas, por sua vez, também foram fundamentais para a perpetuação linguística desses diferentes povos. Isso porque o conhecimento dos termos de origem africana é essencial para integrar-se nessa comunidade, vivenciar seus rituais e se conectar a ela. Aqui estão algumas palavras conhecidas por nós e vindas dessa língua originária, o quimbundo. Samba, por exemplo, tem origem de semba, da língua angolana quimbundo. O ritmo amado pelos brasileiros e criado no Brasil faz alguma referência à forma como o samba é dançado. A palavra cafuné, que significa acariciar ou coçar a cabeça de alguém. Caçula vem do quimbundo casule e significa o último da família ou o filho mais novo. É assim que nós utilizamos em nossa língua. Como moleque, é uma palavra do quimbundo moleque, significa filho pequeno ou garoto. É uma forma, então, de chamar o filho, moleque. Com o passar do tempo, é curioso pensar que essa palavra começou a adquirir um caráter pejorativo, em razão do preconceito contra tudo aquilo que era advindo dos negros, inclusive a forma como se chamavam os filhos. Atualmente, essa palavra é atribuída a crianças traquinas ou desobedientes e até mesmo a pessoas cuja personalidade é brincalhona ou não tão digna assim de confiança. Quitanda, também vem do quimbundo quitanda, significa um pequeno estabelecimento onde se vendem produtos frescos, como frutas, verduras, legumes, ovos. Fubá é uma farinha feita de milho ou arroz. Antigamente, a principal base da alimentação de africanos e afro-brasileiros era o feijão no angu, um creme feito de fubá e água. Hoje, vários pratos e quitutes têm como ingrediente principal o fubá, por exemplo, o bolo de fubá. O dendê, ou óleo de palma, como muitos conhecem, é popular nas culinárias africana e brasileira. Ele é produzido a partir do dendeseiro, uma espécie de palmeira originária do oeste da África, indispensável na cozinha brasileira. Hoje, o dendê está presente, por exemplo, em pratos como o vatapá e o acarajé. Candomblé é uma palavra que vem da junção do quimbundo candombi, que significa dança com atabaques, da palavra do yorubá ilé, ou ilê, que significa casa. Portanto, candomblé tem um sentido próximo a casa onde se dança com atabaques. Cachimbo, um instrumento utilizado geralmente para fumar tabaco, deriva de kishima, palavra desse idioma banto mais falado na Angola, o quimbundo. Babá, também uma palavra de origem africana, significa ama seca, ou pessoas que cuidam das crianças em geral. Há uma controvérsia quanto à sua origem. Isso porque alguns estudiosos acreditam ser essa palavra originária do quimbundo, enquanto outros defendem ser originada do yorubá. De toda forma, há uma origem africana inegável por trás. Essas são só algumas das palavras vindas do quimbundo que fazem parte do nosso dia a dia em língua portuguesa. Na verdade, existem outras inúmeras expressões que comprovam a grandiosidade e a importância da herança cultural africana em nossa língua e idioma português falado aqui no Brasil. Legenda Adriana Zanotto